Eu sou o Barroa. E você? Maia. Você acha que fica pronta para mudar de país dentro de um mês? Até numa semana, Raja. Se você se casa com essa firana estrangeira, você está apanhando da nossa família. Dalit, Maia. Não estou casa. É isso que você quer para você? Com dois anos me enganando, com dois anos me manipulando. Para quê? Me tocamos. Me pediu. Dalit. Maia. Já fechei o acordo do seu casamento e não pode acontecer nada que venha atrapalhar isso. Viva Vintage, ahova a primeira, não se lembra. Teim. Vamos lá.